O mosquito da dengue é oportunista. Embora ele tenha preferência por alimentar em pessoas, ele também, se aparecer um animal e ele estiver com fome, ele vai se alimentar sem problema. Uma outra coisa é que ele tem um hábito diurno, mas se ele estiver à noite, repousando embaixo de uma mesa e aparecer uma perna, por exemplo, ele vai se alimentar, ele vai aproveitar a oportunidade. Uma característica importante desse mosquito também é que é um mosquito muito arisco. Por exemplo, ele está alimentando de uma pessoa. Qualquer movimento que seja feito, ele vai voar. Se ele não tiver completado a alimentação, ele vai buscar uma outra fonte sanguínea, que pode ser uma pessoa que está ao lado. E se ele estiver infectado e transmitindo o vírus, ele pode passar o vírus para mais de uma pessoa. E aí Obrigado.